Biatis e drogas nunca foi o foco Pega os dedos sujo, spray do preto fosco Fala da minha gang, man, nem me incomoda Cês não vão alcançar nem se correr o dobro Dobro a aposta Que cês não encosta na sola da bota dos bro Tua mina gosta Enquanto tu se rói com inveja dos trajes do flow Mensa é coisa nossa Em matéria um sample de jazz com uma levada de soul Fala pelas costas, ouvi uns quatro versos dos poucos e já sabe quem sou Drogas na esquina eu sempre tive Uma visão além do seu limite Sei qual a intenção daquela bitch Já falei de falhas na matrix Senhor Miritrix tem o sangue de rabitos Mas nem daram que Osiris, minha Afrodite É meu calcanhar de Aquiles Dropando um doce com Anubis, histórias de Steve King Seu meu pesadelo é bater de frente com o time Cê foge, cê finge, mistério das finge Mas nada me atinge Cê não me engana nessa vida Ocultaram os textos sumérios e o concílio de Nicea Nem disseram pra ti quem escreveu a bíblia Bibliotecas antigas escondeu segredo Aleatoriamente desvio da mira Eu descobri de uma forma dura mano Que tudo tem preço e que na lei das ruas Nigga também morre quem atira Tá normal na vida 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 Observado pelo olho do grande irmão Cada passo sendo vigiado Faço profetas e oráculos Mão da nação Eu jamais vou seguir esse teu padrão em viver aprisionado Eu to tipo Leonardo da Vinci ou Leonardo DiCap É que eu to pintando quadros e fudendo o capi É que eu to longe daqui, ando explorando o espaço Eu sei que cê nunca viu, metade do que já vi Hoje te invundo e já vi, preciso elevar meu ki Meus manos sim são oldie, ouvindo o classic oldie Roubei a lança de Odin e a lâmpada de Aladim Matei todos os Caim, que quis me fazer cair Nada pode me atingir, cês não consegue sentir Ouvindo o classic oldie, cês não consegue sentir Ouvindo o classic oldie, meus manos sim são oldie Preciso elevar meu ki Baby me leve pra longe Longe do lugar de meus demônios se esconderem Tão só Baby pra longe Longe do lugar de meus demônios se esconderem Tão só Tando mal na vida Tando mal na vida Tando mal na vida Na vida Inscreva-se